Não acredito, você chegando em casa bebando de novo? Ai mãe, não me fresca não, não me fresca não, pelo amor de Deus, como eu acabei de chegar, tô cansado. Coloca uma comida aí pra mim que eu tô com fome. Coloca a comida? Que comida já? Aqui em casa só tinha três ovos, eu fritei, deixei de comer pra dar pras nossas filhas, você disse que ia comprar de manhã e chega agora, morto de bêbado, agora à tarde. Ah mulher, é que eu encontrei um velho amigo meu, e aí eu me distraí, eu nem vi a hora passada, nem o relógio eu não lembrei. Engraçado né, que eu te liguei um monte de vezes, você te ligou na minha cara, enquanto você tava lá conversando, eu tô aqui doente, com fome, morrendo de fome com as minhas filhas. Com as nossas filhas, né? Ah, tá bom, eu já não tô aqui, eu já cheguei, pronto. Sim, você chegou, mas e aí, cadê a comida? Vixe, rapaz, eu não fui pra me esquecer, faz o seguinte, vai lá, comprar lá, que eu vou tomar um banho. E cadê o dinheiro? Eu vou ajeitar as crianças lá pra gente comigo. Ah, aqui ó. Eu não acredito que você gastou o nosso dinheiro todo com cachaça. Ah mulher, porque esse meu amigo que eu encontrei, que eu fiquei conversando com ele, tava cheio de problema me encontrando, e eu fiquei com pena dele, porque ele tava com uma conta muito alta pra pagar, e aí eu acabei emprestando o dinheiro pra ele, entendeu? E você prestou o nosso dinheiro pra um amigo, e nós estamos lisas agora, nós dois, com duas crianças. Relaxa mulher, que eu não sou tão burro assim, ele me falou que vai pagar amanhã, tá bom? Não, não se preocupa. Ó, tá aqui. Bora ver, né? Eita, meu Deus. Ainda bem que eu sempre guardo dinheiro. Deixa eu ir lá comprar alguma coisa pra eu me comer. Tô morrendo de fome. Ué, que papel é esse? Eu reaviso pra gente parar nessa conta de luz. E aí, já mandou uma mensagem pro teu amigo? Peraí que eu vou tentar ligar aqui pra ele. Uxi, nem chama. E mano, tem como tu me mandar já aquele dinheiro que eu te emprestei ontem? Poxa mano, eu até tentei receber uma grana aqui, mas o negócio tá difícil, olha, talvez só semana que vem. E mano, eu tô agoniado aqui pra mim pagar uma conta aqui urgente da energia de casa que já vão cortar, ó. Não tem como tu conseguir emprestar de alguém aí, não? Pior que não, Rael. Não tem como eu te ajudar não, olha. Só semana que vem mesmo. Tá vendo aí? Isso que dá. Deixar sua família de lado e tentar ajudar os outros. E agora? Nós vamos ficar sem luz. Não, calma mulher. A gente vai conseguir, a gente sempre dá um jeito. A gente? Eu sempre dou um jeito. Meu Deus. Como eu pude ser tão burra de ter dado meu dinheiro pra você. Você não era assim. Ai, ai, eu já tô cansada disso tudo. Já quebrei a cara muitas vezes e eu não quero quebrar novamente. Eu preciso que você vá embora. Como assim? Essa casa aqui também é minha. Não, eu vou ficar aqui e vai embora você. Eu? Então você quer que eu vá pra rua com as nossas filhas? Porque você não sabe cuidar nem de você. Imagine delas. Por conta de erro seu. É isso mesmo? É, realmente. Olhando por esse lado, você tá certa. Me desculpa. Tá bom, te desculpo sim. Mas mesmo assim você vai ter que ir embora. Você precisa aprender a priorizar a sua família. Ah, e outra. Tenta se consertar o máximo que você puder. Porque é esse o exemplo que você quer que suas filhas vejam. Deixa eu ver do jeito aqui. Tenta se consertar o máximo que você puder. 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 Obrigado.